Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje vamos falar dele, Kimmich, na teoria, um dos volantes mais fortes do PES21 Mobile. Sim, na teoria, ele é o único volante que pega send over. Mano, absurdo. Mas será que na prática ele joga tudo isso? Ou é mais um volante, um lateral direito como ele era antigamente? Vem comigo, vamos jogar e ver se ele tá realmente top. Antes de tudo, não esquece, você assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aqui o like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Lembrando que eu tô postando vídeos lá no canal secundário e o nome é Carvalho 007. Já troquei várias vezes, só que o nome oficial agora vai ser esse. Então é só você entrar no YouTube, pesquisar Carvalho 007, vai tá lá o canal. Jogo FIFA e PES21 Mobile, beleza? Então é isso. Antes de mostrar o time, vamos ir aqui em jogadores e vamos evoluir Kimmich. 100 mil de pontos preparador. Vamos dar... Ah, é, não ficou full não, filho. 99. Vamos transformar esse em preparador pra terminar de treinar o outro. Tudo certo. Agora, Kimmich. Mano, falta 5 níveis. Vamos ver se esse daqui vai ser suficiente pra terminar de treinar ele. Espero que sim. Tá aí. Kimmich send over. Cara, absurdo. É o único volante-volante que chega send over. Gestão do time. E agora é hora de mudar. Mano, a gente vai fazer uma troca daquelas. Vou tirar nada mais, nada menos que virrar Icon Moments 97 de over. E colocar ele. Nem precisa colocar por data de contravenção. Só puxar pro time. Kimmich. Detalhe do jogador. Olha, ele tá essa semana. Então se você quiser ir atrás dele, mano, ainda dá tempo. Beleza. 1 metro 77, 25 anos. Cara, é simplesmente demais. Olha só. Joga em tudo quanto é posição do campo. Passe raster e passe alto. Mano, dispensa apresentações. Finalização de 79. Velocidade de 81. Não é tão rápido. Contato físico de 80. Resistência. O desarme dele é de quanto? Desarme de 89. Agressividade de 92. Isso é muito alto. Forma pisca 7. Resistência à lesão 2. Tem passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida. Mano, ele não é aquele cara que chega muito duro. Ele é mais plantado. E é isso que a gente vai ver. Será que ele vai bem? Antigamente, ele era lateral direito. Por isso que ele tá pegando muito bem aqui, ó. De lateral direito. Ele também pega de MLG. Mano, o Kimmich é muito bom, velho. Na vida real, é um excelente jogador. Mas hoje, não é vida real. E sim, game. Será que ele tá valendo a pena? Eu fico com o meu pé atrás. Eu acho que pra defender, ele não é tão bom. Ele vai ser bom pra atacar. Mas pra defender, eu fico com um pouquinho de pé atrás. Logo, eu já tô acostumado com o que errar. Adulis do Osado, nosso primeiro adversário tá na área. Moleque tem 1.621 pontos. Ah, vamos enfrentar um cara forte. Beleza. Mano, meu time veio pra game. Kimmich, é sua estreia contra um cara muito forte. Beleza. Você tá ligado, né, filhão? Cara, que time absurdo, filhote. Raikard 99, que confronto, hein? Hoje, eu só quero ver o espetáculo de Kimmich. Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Kimmich. Nosso volantão, filho do céu. Não vai passar mal, hein? Cantezinho da massa. Tá lagando, filho. O jogo não tá bom, não. Esse jogo não tá bacana. Aqui, ó. Raikard. Kimmich! Mano, foi bom. Isso. Opa. Boa. Parabéns pro moleque, mano. Que enfiada de bola. Cara, eu quero ver até o replay. Que jogada. Mano, muito bom. Olha isso. Não tinha nem como, filhote. Muito bom. Beleza. Ah, tá aqui, ó. Raikard. Simplesmente o mito. Raikard. Guarani. Calma. Relaxa. Se colocar pressão no game, não vamos fazer nada. Então... Vamos dar calma. Dar calma. Kimmich. Você já não fez nada, hein? Tem ele. Será que agora vai? Porra lá. Meu Deus. Eu fiz tudo isso pra não chutar a bola? Acabou o primeiro tempo. Não fiz nada. Ninguém fez nada, né? É, mas o adversário jogou melhor. Fez um gol. Gestão do time. O que eu vou fazer aqui? Filho, agora ferrou, hein? Tá. Vou trocar aqui, ó. Cruyff. Você vai jogar de meia atacante, filhão. Aqui estamos... Não! De novo, não! Como que explica isso? Como que explica isso? Meu jogador passa do lado da bola. Não tem nenhum tipo de pressão. Vamos ver aqui, ó. Opa! Cruyff. Kimmich. Meu amigo, cara! Que meio campo forte, filhote. Que meio campo forte. O meio campo do cara tá esmagando o meu. Olha só. Cruyff. Aqui, ó. O estado aqui, ó. Mano, o meio campo do cara tá dominando. Tá simplesmente esmagando o meu. Vamos ver o que eu posso fazer. Não tem nada que eu possa fazer. O time é esse. Só mora. Eu posso fazer uma substituição. Quer dizer, eu posso fazer duas. Mas, Matauz. Você tá querendo jogar. Então, você vai jogar. Será que pega? Será que pega? Menilho. Olha só. Beleza. Sabe o que cadê mais? Vou botar ali. Marquei direitinho. Peguiu roubar a bola. Torres tentou me tirar a bola. Ah, velho. Não. Como que isso? Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Não. Que absurdo, velho. Eu toquei umas 10 vezes nesse bug aí, cara. Mano, que absurdo. Que absurdo, cara. Que absurdo. Que absurdo, mano. Nossa, velho. Que jogada ridícula. Como que isso foi acontecer? Não. Inacreditável. Atualizou os dados. Depois de respirar da última partida. Vamos jogar uma com cara de cento... Quer dizer, mil duzentos e setenta. Pontos. Tá. O que é que eu vou fazer aqui? Mano, logo de cara. Cruyff. Você vai entrar de primeira e de meio atacante. Beleza. É assim que vamos. Kimmich veio pra jogo. Todo mundo veio pra jogo. O time do meu adversário tá aqui. Cristiano Ronaldo e... Rashford. Só bora, filhão. Kimmich. Beleza. Vamos mais um. Cara, quero ver se essa aqui vai ser um pouco melhor, hein? Kimmich. Vai ser de você, garotinho. Aqui, ó. Kimmich. 1x0. Vamos lá. Porque a partida passada foi... Estranha. Opa. Show. Patrani. Beleza. Se posicionou certinho. Kimmich. Opa, Kimmich. Beleza, garotinho. Não. Meu adversário. Vai. Kimmich. Beleza. Beleza, meu jovem. Beleza. Ah, não acredito. Não acredito nisso. Beleza. É lá. Munique. Vamos ver aqui, ó. Opa. Kimmich. E ele consegue o desarme. Ah, que carrinho. Isso. Vamos ver aqui, ó. Acabou. Primeiro tempo. 1x1. Ridículo até agora. Vamos ver aqui, ó. Opa. Medved. Engraçado, hein, cara? O moleque que tá andando o passe de costa e... Mano, parece que se passa em profundidade de primeira. De primeira, não. De frente. Beleza. Olha só. Rolando. Tua obrigação, hein. O lançamento agora vai comer, filho. Mano, que nojo, velho. Que nojo, cara. Que nojo desse tipo de jogada. Cara, eu tive uma vantagem que ele nunca, que jogando normalmente, teria. E o juiz marca a falta. Bola minha. Daqui é muito difícil ter uma bola que entre, filho. Na moralzinha. Baranho. Bola minha, hein. Nossa. Rashford. Opa. Cara, a gente tá sofrendo com esse volantão aqui. Sofrendo com esse volantão. Agora falta. É brincadeira, mano. Que molecagem. Essa aqui é uma falta pra gol. Só não faz se não quiser. Boa. Vamos assim. Ou assim. Eu acho que assim é melhor, hein. Cara, já meteu ali um Haaland. Agora, Davis. Aqui, ó. Medvede. Não conseguiu avançar da sequência. Kimmich. Não vai conseguir roubar nunca essa bola aqui, ó. Roberto Carlos. Kimmich. Sofrendo aqui pra recuperar uma bola. Recebeu em boa posição. Belezinha. Kimmich outra vez. Deixa eu passar. Mano, Kimmich não pega uma, meu chapa. Não pega uma. Que volante é esse? A bola passa no pé dele. Se liga. Não pega uma. Cara. Kimmich outra vez. Chega duro, filhão. Chega duro. Aqui aproveita a mão. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Olha lá. Munique. Parane. Kimmich. Cara. Faz alguma jogada. Faz alguma jogada. Alguma jogada. Top. Aqui, ó. Bolãozinho. Isso. Empate. Cara, que jogada. Que joguinho. Difícil. Vamos ver aqui, ó. Munique. Pavela de verde. É, moleque. Teve oportunidade, enfim. Varane. Teve oportunidade. Acabou a partida. 2x2. Rapaz do céu. Tá aí. Kimmich. Depois de duas partidas. O que você achou? Mano, eu vou dar a minha opinião. Independente do resultado das partidas. Eu acho que pra você jogar com ele de titular, tipo, o seu volante principal, um único volante, é muito arriscado. O Kimmich é um jogador meio campista que joga no ataque, pra frente. Que sabe criar uma boa jogada, mas pra marcar ele é simplesmente terrível. Ele avança bem, mas não compensa na hora de marcar. Não compensa mesmo. Mas agora eu quero saber sua opinião. Fala aqui nos comentários. Kimmich. No seu time, joga bem. Porque no meu, cara, eu acho que não vai entrar não, filho. Essa é a única partida que ele vai realmente jogar. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você em um próximo vídeo. Valeu? Fui!